Se você fosse conhecer um vilarejo isolado mas acabasse tendo que participar de vários rituais macabros quando chegasse lá, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois nesse vídeo de derrotando filmes iremos acompanhar Danny e seus amigos tentando sobreviver a vários desafios bizarros e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar melhores decisões para derrotar o culto macabro em Midsommar. Essa jovem está prestes a receber uma notícia terrível, Danny é uma estudante que tem diversos problemas familiares e tomar remédios para ajudar a controlar a ansiedade, que estava extremamente atacada depois que ela recebeu uma mensagem de sua irmã dizendo que não aguentava mais, o que era muito preocupante pois sua irmã tinha bipolaridade e podia estar querendo fazer uma besteira. O medo foi tanto que Danny não viu outra opção se não ligar para seu namorado Christian, só que o cara não ajuda muito, afinal ele queria pular fora do relacionamento há algum tempo por sentir que Danny lhe dava muitos problemas, isso tudo só piora quando Danny recebe uma ligação da emergência contando a pior notícia de sua vida, sua irmã bateu as botas e levou seus pais junto, sufocando eles enquanto dormiam e graças a esse incidente Danny perdeu toda sua família em apenas uma noite, um tempo se passa e Chris como um namorado super sensível que é decide ir a uma festa enquanto sua namorada lida sozinha com o luto, só que surpreendentemente Danny resolve acompanhá-lo e descobre que Chris e seus amigos estavam planejando fazer uma viagem para a Suécia durante as férias e Josh avisa que vai fazer uma pesquisa sobre as tradições de verão daquela comunidade e poderiam ficar na fazenda de Pele. Voltando para casa Danny pergunta o porquê de não ter sido informada sobre a viagem, mas seu namorado apenas fala que sente muito e que achava melhor ir para casa, fazendo com que Danny peça desculpas no lugar dele e dissesse que não se importa se ele for, mas algum tempo se passa e Chris avisa seus amigos que tinha convidado Danny para ir junto deles na viagem, mas que tinha certeza de que ela não iria pois sabia o que ela estava passando e a convidou apenas para não só era estranho não ter informado ela antes sobre a viagem e eu acho que esse cara merecia um recorde no Guinness de pior namorado do mundo, o problema é que Mark não gosta nada desse plano e chama o cara para conversar, enquanto isso Danny fica batendo o papo com Pele e diz que teve que trancar a faculdade pois não estava aguentando a quantidade de pressão. Então o cara conta que o grupo vai participar de um festival organizado por sua família enquanto estiverem na Suécia, pois todos os seus parentes faziam parte de uma pequena comunidade meio diferenciada, só que aí Danny tinha outro problema e ela precisava descobrir uma forma de encontrar passagens de avião com um preço mais acessível, e você sabe como ela conseguiu fazer isso? Com a ajuda do CyberGhost VPN que está patrocinando esse vídeo. E para quem não sabe galera, uma conexão VPN serve para criar um túnel de informações privadas, criptografando todo o seu tráfego online, senhas e informações pessoais, protegendo você contra hackers que tem como objetivo roubar seus dados bancários ou contas nas redes sociais. E o CyberGhost está disponível para todas as plataformas, Windows, Linux, Mac, iOS, Android, Smart TVs e até mesmo nos consoles, inacreditável né galera? E dá para usar até 7 equipamentos diferentes em uma só conta, ou seja, você pode ensinar o CyberGhost e dividir a conta com seus amigos e familiares. E além de proteger seus dados, usando uma conexão VPN você pode acessar conteúdos com restrição geográfica, como o catálogo da Netflix nos Estados Unidos que possuem duas vezes mais conteúdo que o do Brasil, o que é muito útil se você estiver aprendendo algum novo idioma, e o mesmo vale para qualquer outra plataforma de streaming como Amazon, Disney Plus, HBO e entre outras. E isso tudo também é válido para o mundo dos jogos, pois assim você pode comprar jogos que foram lançados apenas na gringa e adquirir os lançamentos antes de qualquer brasileiro. E graças a todos esses benefícios o CyberGhost tem mais de 38 milhões de usuários, jogos, sendo o aplicativo de VPN mais bem avaliado do mercado. Mas como sempre eu nunca deixo vocês na mão, e clicando no link no primeiro comentário fixado ou na descrição, você ganha 85% de desconto na assinatura, pagando apenas 10 reais e 70 centavos, e como se ainda não fosse o suficiente você leva de brinde 4 meses de teste grátis, e caso você não fique satisfeito você pode pedir o dinheiro de volta em até 45 dias. E clicando no link você também vai estar ajudando demais o canal a crescer e manter produzindo conteúdo aqui no YouTube, então se puder ir lá dar uma força para o canal, estou contando com vocês. Depois de conseguir comprar as passagens mais baratas graças a CyberGhost, Danny faz sua viagem sem preocupações financeiras e quando desembarcam o grupo faz uma longa viagem de carro, mas Pelly decide dar uma parada num campo próximo de sua comunidade, já que ali tinham vários jovens de sua vila que moravam longe e também traziam pessoas para participar do festival. Bom, definitivamente tem algo de errado nessa história, afinal Pelly fala que esse tal de festival era reservado para sua família e que apenas eles iriam dar uma passada lá para ver como todos estavam. Mas assim que chegam no local dá para ver que cada membro da vila trouxe um grupo de pessoas diferentes, como se fosse praticamente uma obrigação, o que é um pouco estranho e deveria acender um sinal de alerta em todos. Além disso ninguém ali chegou a interrogar o cara sobre que tipo de festival era esse, se tivessem feito saberiam que eles estavam indo diretamente para o Midsommar, uma espécie de ritual que realmente existiu na vida real e eram realizados na antiguidade por religiões pagãs que eram feitos para uma entidade que trazia felicidade e natureza. Quanto a Danny, ir nessa viagem suprimindo suas emoções pode ser um problema gigantesco, isso porque ela pode acabar tendo um surto ou piorando seu quadro depressivo, o correto a se fazer nessa situação seria buscar ajuda e descansar, evitando ao máximo o estresse para não piorar o seu estado. No campo, Pelly se encontra com seu grande amigo de infância Ingmar, que também trouxe algumas pessoas de Londres, a Connie e o Simon, e em seguida Ingmar disse que tinha pego alguns cogumelos para o grupo provar e Danny fica meio insegura, só que ela acaba aceitando depois que percebe que estava atrapalhando a onda do grupo, então todos ficam doidões e se divertem com a parada, até que Mark fala que todos ali eram como uma família para ele, ativando as memórias de Danny que decide andar um pouco para tentar evitar as lembranças do que aconteceu. Só que os efeitos do cogumelo começam a fazer ela achar que todos estavam rindo dela, Ingmar até pergunta se estava tudo bem, mas a jovem apenas corre até um pequeno banheiro que tinha ali na tentativa de se acalmar, mas quando ela vê sua irmã morta no espelho fica impossível de controlar. Então Danny corre pela floresta onde acaba apagando, quando desperta seu namorado conta que encontrou ela no chão há 6 horas atrás e trouxe ela de volta ao grupo, portanto teoricamente já é o dia seguinte, pois na Suécia tem um fenômeno chamado sol da meia noite, que é quando a luz solar ainda brilha mesmo depois de 12 horas, assim que ela desperta o grupo segue caminho pela floresta chegando até um portão solar estranho, onde são recebidos pelos membros da comunidade vestidos de branco e tocando instrumentos, alguns deles vem pegar as malas do pessoal e Danny entrega tudo sem questionar, um tempo depois Pelly é recebido pelo Padre Odd que diz uma coisa estranha sobre Pelly ter um ótimo instinto para as pessoas e que todos eram muito bem vindos ali, logo Civi a líder do movimento sobe no palco explicando para os convidados que aquela festa era chamada de Midsommar e que um evento como aquele só acontecia a cada 90 anos e que estavam há muito tempo planejando tudo, depois ela entrega tochas para seus discípulos e grita para que os espíritos voltem para a morte, bom Chris deveria pensar bem antes de incentivar sua namorada a tomar esses cogumelos, tá certo que alguns cogumelos são utilizados para ajudar a tratar problemas psiquiátricos como depressão e ansiedade, mas obviamente essas substâncias são alteradas em laboratório se tornando menos prejudiciais para o cérebro humano, já que esse tipo de fungo ao ser ingerido ativa várias partes do cérebro ao mesmo tempo, fazendo com que algumas partes que nunca se comunicam normalmente passassem a ter contato gerando a onda que vocês viram, o problema é que essas alucinações são influenciadas pelo cérebro e digamos que a cabeça de Dani não está nos melhores momentos e isso pode aumentar ainda mais as chances dela ter uma bad trip que basicamente acontece quando a lombra da pessoa é totalmente negativa, fazendo ela ver coisas horríveis e a deixando paranoica, agressiva e assustada que foi exatamente o que aconteceu com a garota que por sorte foi encontrada na floresta e imagina se não tivesse, e chegando na tal vila o padre fala algo que deveria ser um grande sinal de que tem alguma coisa errada nessa parada, ele diz que Perry tinha um ótimo instinto para escolher pessoas insinuando que ele já devia ter feito isso antes ou ao menos treinado para fazer, o que é meio estranho considerando que ele nunca revelou as suas intenções trazendo seus amigos até lá. E já de cara podemos perceber que aquilo não era uma fazenda ou uma vila normal e sim uma espécie de comunidade isolada da sociedade, o que é um sinal muito forte de que eles fazem parte de uma seita, isso junto das roupas combinando o que é preocupante já que esse tipo de culto tem como forte objetivo tornar todos iguais, eliminando a diversidade, e por isso os uniformes são sempre idênticos, justamente para representar essa ideia. O fato de Perry estar se referindo a todos ali como irmãos pode indicar que eles são irmãos de fé, e apesar de que nem todas as seitas são agressivas, a partir de agora o grupo deveria ficar atento a sinais de perigo. Mais tarde o grupo se senta para conversar enquanto os locais faziam uma grande corrente de dança, até que uma garota chamada Maja dá um chute em Chris chamando sua atenção, e o cara larga sua namorada sozinha para participar da brincadeira, nesse momento Peli ativa seu modo talarico e dá um desenho a Danny, pois aquele era o dia de seu aniversário, ela fica muito lisugiada mas meio triste já que Chris esqueceu de parabenizá-la, em seguida o grupo vai andar pelo local e Peli conta que mantinha uma vila com uma usina hidrelétrica, corte de madeira e venda de algumas coisas, e já que estava escrevendo para sua tese Josh pergunta o que alguns jovens faziam e seu amigo fala que eles entalhavam runas e colocavam debaixo do travesseiro para sonhar com seus poderes, o grupo acaba percebendo um triângulo amarelo gigante e ficam curiosos, mas Peli avisa que aquilo era um templo sagrado e que ninguém poderia entrar ali, com isso Ingemara e Peli resolvem mostrar aos seus amigos onde eram os dormitórios, e no caminho sai muito estranho o fato de ter um urso enjaulado ali, indo até os dormitórios Peli conta que diferente de outros lugares sua vida enxergava a vida como se fossem estações, sendo considerado criança até os 18 anos que é a primavera, dos 18 aos 36 você sai em viagens para buscar conhecimento, igual Etebilu, e isso é como o verão, dos 36 aos 54 você trabalha, e isso é o outono, e dos 54 aos 72 você vira um mentor, ensinando o restante dos jovens a vila, o negócio é que depois dos 72 a pessoa batia as botas, mas ele não explica como ou porque, já que os mais velhos não tem um limite de vida. Enquanto isso uma jovem chamada Inga vai avisar que está tendo um evento ali fora e convida todos a participar, porém ela dá um olhar diferenciado para Mark, que por ser muito gado fica desconcertado com isso, já Dani fica encantada com o dormitório, nisso Peli conta a Cris que ele esqueceu o aniversário de sua namorada, e na tentativa de se redimir ele pega um bolinho e tenta cantar parabéns, mas falha miseravelmente, ok essas pinturas são um tanto quanto estranhas, com vários sacrifícios, relaxadas e finalizações sendo representadas. O que reforça aquela teoria de que isso não é uma simples fazenda, além de que os dormitórios são um aglomerado de camas, o que também é uma característica de seita, e Peli provavelmente faz parte disso tudo, e tem segundas intenções trazendo seus amigos ali. Quanto ao desenho que ele deu para Dani, podemos ver que tem duas runas ali no meio, que significam respectivamente luto e conclusão término, ou seja, Peli está praticamente dizendo que ali tem alguma jornada para a jovem, o que levando em consideração o local em que estão é um pouco suspeito. Ao anoitecer Dani vê uma jovem colocar uma tesoura embaixo de um travesseiro de um bebê, ela acha isso muito estranho mas não fala nada, então Peli pede que todos vão dormir pois tinha algo especial amanhã, uma cerimônia chamada a testopa, mas ele se recusa a contar aos amigos o que era isso. Chris até tenta pesquisar mas aparentemente estava sem sinal ali, só que Josh estudava esse tipo de coisa e fica assustado em saber que viria isso acontecendo, mas por alguma razão ele não conta aos seus amigos o que era. No dia seguinte todos se reúnem em uma mesa no formato estranho e depois de esperar os escolhidos para o ritual se sentarem, o pessoal come e em seguida os escolhidos entoam o cântico e a comunidade brinda com eles. Assim que todos bebem, Mark diz que vai descansar enquanto os outros seguem a comunidade então é uma espécie de montanha, e lá no topo os dois idosos passam por um ritual, depois a senhora pula do penhasco e vocês já sabem o que acontece né? Depois dessa cena todos os visitantes ficam muito abalados, mas antes que pudessem se recuperar o velho também faz o mesmo, só que ao invés de mergulhar de ponta ele vai de pé e acaba ferindo suas pernas e ficando vivo com uma dor inimaginável, e vendo um dos seus naquela situação todos os membros começam a gritar como se estivessem compartilhando a dor com ele, e aí algumas pessoas vão até o corpo finalizar o serviço com uma marreta, obviamente isso deixou todos em choque, só que Simon acha aquilo tudo uma loucura e sai xingando todos. Mas Steve vai até ele dizendo que aquilo era um ritual normal que trazia alegria a comunidade, pois viu a vida como um ciclo e ao invés de bater as botas por alguma doença ou com dor e sofrimento, eles preferiam dar suas vidas de bom grado, enquanto seus corpos não estavam completamente desgastados, pois não tinha motivo para viver fugido de algo que vai acontecer com todos uma hora ou outra. Bom, nessa parte podemos concluir que Josh é um péssimo amigo, ele nitidamente sabia o que iria acontecer, mas não quis contar a ninguém, mesmo sabendo que Danny tinha acabado de passar por uma situação traumática, já aquela runa na pedra onde os idosos tocaram significa jornada, e provavelmente faz referência ao fim da jornada deles na terra, e o tempo todo dava para se ter uma noção de que algo envolvendo a finalização de alguém estava prestes a acontecer, afinal se você prestar bastante atenção vai ver que o formato em que a mesa estava parecia muito com o símbolo de luto, e também faz referência a runa nórdica Otala, que significa a ancestralidade, o que não devia ser muito difícil para Chris e Mark de perceberem, já que eles estudam antropologia, quanto a esse ritual que vocês acabaram de ver ele é conhecido como a testopa, que é um nome dado a uma série de precipícios na Suécia, que eram usados na idade média para praticar o sinicídio, onde idosos se finalizavam ou eram arremessados por não servirem mais para proteger a vila, e seriam um peso e desperdício de recursos. Agora levando em conta tudo que está acontecendo, todos deveriam ir embora imediatamente, principalmente Chris e Danny, já que a jovem obviamente não está bem com tudo que vem acontecendo, e ficar sem contato com o mundo exterior enquanto estão presos ali é no mínimo perigoso, e se eu fosse eles tomaria cuidado, primeiro porque eu tenho certeza que esses cultistas não vão gostar de alguém interrompendo ou interferindo em seus rituais, e segundo porque os vikings tinham um grande hábito de sacrificar pessoas para suas divindades, e para quem não sabe esse lance de pôr uma tesoura embaixo de um travesseiro é apenas uma simpatia para afastar vibrações ruins, maus espíritos e trazer ótimas noites de sono, e tirando o fato de ser perigoso deixar isso perto de um recém-nascido não tem nada demais. Saindo dali Danny diz que iria ir embora imediatamente e vai tomar um ar para tentar se recuperar depois da cena bizarra que acabou de ver, enquanto isso Chris larga a pobre namorada e vai até o dormitório dizer para Josh que decidiu fazer a sua tese usando a comunidade de Pele, o que obviamente deixa o cara muito irritado já que ele estava fazendo isso muito antes, por isso Josh dá uma boa surra de argumentos no cara, mas Chris não dá a mínima e fala que vai fazer isso de qualquer forma, então Josh vai até Pele contar o que aconteceu e seu amigo fala que os anciões da vila não queriam permitir uma coisa dessas, só que no caminho ele vê Danny chorando e vai até lá acalmá-la dizendo que sabe porque ela está tão perdida e conta que quando ele era criança também perdeu seus pais em um incêndio, mas não se sentiu tão mal e perdido porque foi acolhido e abraçado por sua família naquele local e que tudo que queria era que Danny também encontrasse isso e tinha pedido para ela vir justamente por esse motivo, pois Pele sabia que Chris era um babaca e não cuidava dela como deveria, mais tarde ela se senta no campo para esfriar a cabeça até que seu namorado aparece para ver como Danny estava, ela pergunta porque Chris parecia tão calmo depois de tudo que viu e o cara apenas fala que era um lance cultural e que o povo ali não representava perigo e ele mal sabe o que estava por vir, durante a noite Danny tem um pesadelo horrendo em que seus amigos abandonaram naquele local e se vê cuspindo uma névoa escura e densa, enquanto isso Magi estava segurando uma runa e coloca aquilo debaixo da cama de Chris sem perceber que Josh estava vendo tudo, no dia seguinte Josh vai até Pele perguntando o que era aquela runa e Pele fala que era um feitiço de amor, nesse momento Chris aparece e Pele fala que sua irmã provavelmente estava apaixonada por ele e aí ele conta aos dois que os anciões tinham permitido que fizessem a tese desde que não usassem nenhum local ou nome verdadeiro, mas a conversa é interrompida quando os moradores começam a gritar com Mark, pois ele estava urinando na árvore sagrada que eles usavam como túmulo para jogar as cinzas de seus ancestrais, o que deixa todos muito irritados, em paralelo Connie vai até o dormitório dizendo que iria embora junto com seu namorado, mas o padre Odd vai até ela avisando que Simon tinha ido buscar o carro sozinho e só tinham dois lugares na caminhonete e o trem que ia embora dali passava poucas vezes ao dia, o que faz a garota ficar desconfiada e extremamente nervosa. Ok, falando de Mark, quem é que tira água do joelho assim no meio de todo mundo, sendo que provavelmente tinham casinhas feitas para isso espalhadas por ali, além disso o cara ficou sabendo que os moradores da vila acabaram com um senhor de idade na base da marretada e só isso deveria ser o suficiente para tomar o máximo de cuidado e não querer chamar muita atenção para não virar uma espécie de alvo. Já Simon com certeza não iria abandonar sua noiva nesse lugar estranho dessa forma, afinal eles pareciam se amar muito e estar muito felizes juntos, portanto sua primeira preocupação com certeza seria tirar sua noiva dali o mais rápido possível, ou seja, seu desaparecimento é no mínimo suspeito, ainda mais porque aparentemente a maioria daqueles visitantes que foram levados simplesmente sumiram e das duas uma, ou foram embora em algum momento ou tem algo de errado acontecendo. Já Pele é com certeza um cara que tem que ser evitado pelos seus amigos, afinal ele está metendo o louco e jogando Maja em cima de seu amigo que é comprometido e já ficou claro que ele tem segundas intenções com Danny e eu não falo só do fato dele estar tentando converter ela para o culto, o grande problema é que as chaves do carro em que eles vieram provavelmente estão com Pele já que ele veio dirigindo. Além disso Josh deveria contar a Chris que Maja estava tentando enfeitiçá-lo e juntos eles poderiam buscar uma forma de quebrar esse encanto, só que por causa da estupidez de Chris, ele acabou de perder a ajuda da única pessoa que tinha conhecimento sobre essas lendas mais antigas. E o jeito que Pele conversou com Danny demonstra mais uma bandeira de perigo sobre a seita, que tenta fazer com que seu alvo de conversão se sinta acolhido pelo grupo, fazendo parecer que sem a ajuda deles Danny nunca irá conseguir se livrar de seus problemas, criando assim um senso de necessidade na garota. Percebendo algo estranho Danny vai contar a Chris o que aconteceu e ele fica abismado com o fato de Simon ter largado sua noiva para trás, mas ele simplesmente ignora Danny e segue perguntando a um aldeão se tem algum caso de incesto entre aquele povo. Mas o cara fala que não, porém para preservar as linhagens eles geralmente chamam pessoas de fora para ajudar, depois disso Danny vai dar suporte na cozinha e em paralelo Josh se junta a um dos padres para aprender sobre suas escrituras e descobre que o escriba é um garoto com problemas psicológicos fruto de um relacionamento entre parentes. E o padre ainda conta que todos os oráculos devem ser assim, pois suas mentes não são limitadas por pensamentos mundanos, o que os torna livres para verem coisas que os outros humanos não conseguem, só que a conversa é interrompida pelo grito de uma mulher. Indo para Mark, ele estava esperando na porta do tal templo sagrado para tentar encontrar Inga, até que todos são chamados para o jantar, mas Danny percebe que Connie não estava na mesa, até que um dos aldeões conta que ela foi levada até Simon na estação. Nesse momento Danny fala que diferente de Simon ela conseguiria imaginar seu namorado fazendo isso, o que deixa o cara irritado e tentando se acalmar ele começa a comer e encontra um cabelo no seu bolo de carne que Mark afirma ser um pelo pubiano. E aí Mark começa a ficar desconfortável, pois ainda estava sendo encarado pelo que tinha feito com a árvore dos caras, até que Inga aparece chamando Mark para lhe mostrar algo, mas nem sequer fala o que é, e como um bom gado ele vai sem questionar. De noite Josh decide que vai entrar escondido na capela e tirar algumas fotos do manuscrito sagrado, mesmo sem a permissão de ninguém, só que ele se assusta quando vê Mark parado na porta. E quando ele estava com a guarda baixa um dos cultistas aparece ele finalizando com um golpe na cabeça, nesse momento Mark se aproxima e vemos que na verdade alguém tinha finalizado o rapaz e estava usando seu rosto como máscara. Ok, entrar escondido nesse templo foi uma ideia muito estúpida, afinal já ficou claro que esses caras são fanáticos e como aquele livro era seu maior tesouro, era óbvio que eles iriam colocar alguém para vigiá-lo. Já Mark também foi muito burro, pois ele acabou de urinar na segunda coisa mais importante para esses caras e logo depois disso ele foi chamado pela garota e mesmo assim o cara foi achando que iria receber uma recompensa, é óbvio que o rapaz iria se ferrar. Se bem que eu estou começando a achar que a inteligência não é o forte desse grupo, Connie e seu namorado desapareceram e aquele grito feminino mais cedo com toda certeza era dela, logo depois disso a jovem sumiu mas ninguém achou isso estranho, a partir desse momento o grupo deveria se manter junto e unido para evitar armadilhas e emboscadas. Já Chris a essa altura do campeonato deveria ter contado a sua namorada do feitiço e ligado os pontos com o que o padre falou sobre trazer pessoas de fora para cruzar com os seus, com isso eles não poderiam falar nada para absolutamente ninguém e deviam fugir durante algum evento, já que vão ter menos pessoas observando eles, o que diminui as chances do casal ser pego. No dia seguinte os amigos de Josh sentem sua falta, até que um dos líderes religiosos faz um anúncio meio estranho, dizendo que seu manuscrito sagrado aparentemente foi roubado durante a noite e gostaria de saber quem o pegou, depois do almoço os cultistas param os jovens dizendo que Mark e Josh sumiram justamente quando o manuscrito foi roubado e isso soava muito estranho para eles, com isso pele se desculpa enquanto Chris diz que nem conhece Josh direito e que não são amigos, portanto não tinha como estar ligado ao caso. Em seguida o estranho líder separa o casal pedindo que Danny ajudasse as mulheres novamente e que Chris deveria encontrar Steven em sua cabana, pois ela queria lhe dizer algo, mais tarde Danny segue uma de suas colegas até uma mesa onde bebe um chá estranho e faz uma espécie de rito de passagem para poder competir em um dos eventos, só que ela com certeza estava bem alterada por aquela substância. E aí uma mulher fala que naquele mesmo campo aquele que habita na escuridão seduziu as jovens da vila fazendo com que elas dançassem com ele e por isso o local caiu em trevas e as jovens não conseguiram mais parar de dançar e assim foram finalizadas pela exaustão depois de muito tempo e agora como um desafio para aquele que habita na escuridão todas dançaram até caírem de cansaço e a que mais resistir receberá um prêmio por sua resistência. A dança começa e em paralelo Chris estava esperando para conversar com Steve enquanto olhava o desenho de um urso sendo queimado na parede. Assim que entra para falar com a líder, Steve pergunta o que ele sentia por Maja já que ele e a moça tem uma incrível compatibilidade astral e por isso poderiam cruzar, já que Maja estava botando todas suas esperanças nele, nisso o rapaz conta que comeu um dos cabelos da garota, depois desse papo nada bizarro o cara se senta para ver a competição e uma das cultistas lhe dá um pouco daquele chá esquisito dizendo que aquilo servia para deixar suas defesas mentais menores facilitando para que ele aceite melhor as mudanças que o festival está proporcionando. Na competição aos poucos Danny vai chegando na final enquanto sofre uma espécie de transformação espiritual e psicológica e do nada ela aprende a falar a língua daquele povo deixando todas surpreendidas a ponto de caírem tornando Danny a nova vencedora. Nesse momento todos da vila vão até ela coroando a jovem como a nova rainha da competição e podemos ver seus pais e irmã a reverenciando também provavelmente por causa da viagem do chá que ela tomou e Paley vai até Danny lhe dando um beijo e tornando Chris o corno da vez o que é bem merecido para aquele cara. Com certeza Chris não tem um cérebro pensante, afinal sabendo de tudo que estava acontecendo, tomar qualquer coisa que esses dois oferecessem seria uma ideia horrível, fora que ele é o pior amigo do mundo por não ter procurado por Mark e Josh, porque o Josh era o mais empolgado do grupo para estudar os costumes dessa vila e mesmo que fugisse com o manuscrito a chance de decifrá-lo sozinho é muito pequena. Depois dessa comemoração todos chegam na mesa e Danny percebe que eles estavam tratando ela como uma de suas líderes, então é ela que decide a hora de sentar e comer. Enquanto isso Chris pergunta a um dos cultistas o que estava acontecendo e o cara bate uma palma fazendo a realidade em volta sem mexer, deixando o cara muito assustado. Ao fim do banquete a garota é recebida como um novo membro da família, o problema é que ela percebe Maja se levantando e encarando seu namorado com um olhar diferente, mas antes que pudesse dizer algo, Steve se levanta falando que é tradição que a rainha de Mayo abençoasse seus animais e plantações. A jovem pergunta se poderia levar Chris, mas Steve fala que a rainha de Mayo tem que fazer isso sozinha. E quando ela entra em uma carruagem para ir até os campos de plantação, Danny percebe que os cultistas estavam fazendo um caminho de flores para seu namorado. A jovem vai até os campos fazer um ritual, enquanto seu namorado estava se preparando para algo bizarro, eles lhe dão novas roupas e fazem o cara respirar uma fumaça muito duvidosa. Então ele é levado para uma cabana, onde tem várias mulheres na forma como vieram ao mundo e ali o cara é forçado a ter a relaxada mais estranha da sua vida, enquanto as cultistas ficavam fazendo sons estranhos como se estivessem compartilhando as sensações de Maja. Assim que Danny chega na vila ela ouve os barulhos vindo do celeiro e vai até lá conferir, só que ao ver o que seu namorado estava fazendo ela entra em choque e é rapidamente levada pelas garotas para o dormitório, onde todas também começam a gritar junto de Danny, compartilhando de sua dor. Quando Chris termina o serviço Maja fala que já podia sentir o bebê e num lapso de seriedade o cara corre dali e acaba vendo o pé de alguém enterrado em meio as plantas com a runa da gás entalhada na carne, que curiosamente significa compreensão e conhecimento, o mesmo motivo que o levou a morte, a fome de saber mais. Assustado o homem corre até o galinheiro onde encontra o corpo de Simons na famosa posição águia de sangue, mas quando ele vai conferir o rapaz é pego de surpresa por um dos cultistas que sopra um pó em sua cara deixando inconsciente. Quando desperta Christian ouve uma mulher dizendo que ele não poderia se mover ou falar e no centro de um grande palco está Danny coberta de flores junto com os líderes da vila. E aí Siv fala que nesse festival iriam sacrificar 9 pessoas para seu deus e agradece a pere por trazer sangue novo, e ela continua falando que assim como seu deus tira ele também dá, e por isso fariam o sacrifício de 4 dos seus somado aos 4 forasteiros desaparecidos. E para completar a soma a rainha de maio também irá escolher entre um membro da comunidade e seu namorado Chris, totalizando as 9 oferendas. E Ingerman é um dos sacrificados que se dispôs por livre e espontânea vontade, pois de acordo com Siv ele irá reencarnar e reiniciará o seu ciclo. Então os líderes sorteiam um dos seus, e colocam ele ao lado de Chris para que Danny escolha o último sacrifício, e por conta de tudo que ela passou, obviamente ela escolhe seu namorado, que é colocado dentro da carcaça de um urso. Ao fim todos os sacrifícios são colocados dentro do templo amarelo, e o padre fala que com o sacrifício do urso seus pecados foram espiados, e que aquela fera pode refletir sobre toda a maldade que fez na escuridão eterna. Assim eles incendeiam o templo, queimando tudo enquanto todos os cultistas gritam de dor, e ao final vemos Danny sorrindo ao ver que tudo acabou. Ok, essa história com certeza é muito complexa e difícil de ser entendida, então eu vou tentar explicar aqui me baseando nas teorias e interpretações mais aceitas, afinal esse filme abre margem para qualquer pessoa ter seu entendimento, e não significa que uma interpretação está certa ou errada, mas obviamente algumas fazem mais sentido que outras. Primeiramente é bom entender que todo esse conto se trata da jornada de Danny superando a depressão, e ao fundo da história temos as motivações dessa seita, Danny acabou de perder toda sua família, e mesmo antes disso acontecer ela ainda assim era triste e infeliz, por conta do seu relacionamento nada saudável e as condições em que cresceu, já que no início ela liga para seus pais para falar de mais uma briga que os dois tiveram, deixando a entender que eles também não tinham uma relação muito saudável, e quem mais sofria com isso era sua irmã, por isso ela decidiu acabar com tudo e levar seus pais junto dela. Em seguida vemos Danny se afundando em depressão e se sentindo presa, não só na tristeza como no seu relacionamento onde ela tinha que fazer tudo para que Chris ficasse com ela, deixando até mesmo de descansar e tentar lidar com sua perda gigante para acompanhá-la em uma festa e como vimos no final, ele é uma das pessoas responsáveis por trazer sangue novo que eu vou explicar mais pra frente, e por isso é ele quem fica mais feliz em saber que Danny estaria indo e incentiva ela o tempo todo, mesmo quando já estão na vila, querendo fazer com que ela se sentisse aceita como parte da sua família, durante a história vemos que todos vão sendo finalizados, não porque aceita é do mal, já que não foram todos os visitantes que acabaram sendo finalizados, pois vários deles foram trazidos até ali no início, mas apenas 4 foram escolhidos para serem sacrifícios, o restante provavelmente acabou indo embora, já que não dá para saber exatamente quanto tempo se passou ali, já que o sol da meia noite durou o verão inteiro, pode ser que o grupo tenha ficado ali por meses, e cada um deles cometeu um erro indicando uma falha gigantesca em seu caráter, e apenas por isso foram escolhidos, Mark era o bobo egoísta que não ligava para nada, e por isso no fim ele é visto com um chapéu de bobo da corte, indicando justamente sua personalidade, Josh é o cara que tem tanta fome de conhecimento e reconhecimento que está disposto a passar por cima de qualquer coisa para obter o que quer, e graças a esse defeito ele é finalizado, Simon e Connie foram ignorantes, desrespeitando os costumes daquele povo e os ofendendo, já Chris representava covardia, fraco demais para terminar o relacionamento, ou até mesmo pensar sozinho em sua tese. Durante toda a trajetória de Danny vemos o egoísmo dele, e quanto o cara fazia mal a garota sem sequer perceber que estava fazendo isso, e por conta desse fato, no final aquele padre pede que ele pense em seus erros, e diz que esse sacrifício iria queimar o que tinha de pior neles, se referindo a humanidade. Já Danny se envolveu com as pessoas dali, e ao longo do filme passou por uma jornada para superar seu luto e sua dependência emocional, e por isso as suas runas eram de luto e conclusão, simbolizando justamente essa jornada. Ela estava presa a Chris, e no fim de tudo quando decide queimá-lo, a jovem se livra com facilidade do cara que antes ela fazia de tudo para mantê-lo por perto, indo em festas e viagens sem qualquer vontade. E ao fazer isso ela se torna realmente livre, durante todo o tempo ela deu sorrisos forçados e escondeu suas emoções, chorando sempre escondida, e evitando os assuntos que lhe machucavam. Mas no fim ela chora com todas aquelas garotas que compartilham dissuador, sem esconder mais o que sentia, e quando o tempo é queimado, ela dá o seu primeiro sorriso verdadeiro até agora. Ganhando uma nova família que não tinha problemas, brigas ou desentendimentos, diferente da sua vida antiga. É por conta dessa sensação de estar em casa e ter uma nova família que a garota vê seus pais e irmãs no meio do pessoal quando é coroada, pois é como se o culto gerasse a mesma sensação familiar na garota. Quanto ao que eu falei de sangue novo, que é como os cultistas se referem as pessoas que vem de fora, podemos ver que eles tem práticas de relação entre parentes, justamente por querer manter a linhagem deles, mas isso a longo prazo se torna insustentável, pois genes iguais não se combinam fazendo as crianças nascerem com vários problemas, assim como o oráculo. E por isso alguns membros são enviados na tal peregrinação, para recrutarem novas pessoas ao grupo, ou seja, novos genes sangue novo, e assim impedir que sua linhagem desapareça, usando de forasteiros que consigam se encaixar nas práticas do local, e essa é a motivação da seita em trazer pessoas ali. Claro que também tem a parte dos sacrifícios aos seus deuses, isso tudo é reforçado na conversa que Chris tem com um dos cultistas, provavelmente Dennis se encaixou tão bem nesse vilarejo pois não existia mais nada para ela na sua terra natal, seus pais morreram, sua irmã também. Ela tinha trancado a faculdade, e a última coisa que faltava era o Chris, e depois de tudo que aconteceu não ficou tão difícil assim para ela fazer a escolha de sacrificá-lo e encerrar aquele capítulo da sua vida. Fala galera, e se foi como derrotar Midsommar, você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado com os lugares diferentes que você visita. Nunca se sabe os costumes que os moradores podem ter por lá. Tchau. 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 Tchau.